Programa Viver Bem. Oferecimento Colégio Santa Cruz. Bom dia, com muita alegria, nesta terça-feira chuvosa, gostosa para ficar em casa, sentada de frente à televisão, assistindo o programa Viver Bem, que traz sempre a melhor informação para você cuidar da sua saúde, da saúde dos seus filhos, para você tomar medidas saudáveis. O programa Viver Bem tem muitas intenções para te ajudar a ser uma pessoa melhor e aprender a desfrutar do bom e do melhor da vida. Hoje, dia de chuva, tão bom estar em casa, deitadinho, assistindo televisão e comendo, né? É maravilhoso. Hoje, terça-feira, nós temos a presença da doutora Natália Fontana, que daqui a pouco vai estar aqui conosco, trazendo informações importantíssimas, valiosíssimas para o crescimento e para a saúde do seu pequenino. Se você tem um bebê, tem uma criança de colo ou uma criança, assista o programa Viver Bem. Não pode perder nenhum minuto, que hoje o programa está recheado de boas informações para você e para a saúde do seu filho. Mas antes de passarmos para falar sobre a pediatria, nós iremos falar um pouquinho de coisa boa. Na chuva, tem coisa melhor do que comer? Não tem coisa melhor do que comer. E quando a gente acorda tarde e não sabe o que fazer? A opção é o Bom Garfo Restaurante. Vá logo no Bom Garfo Restaurante e aproveite. Delicia-se de uma das melhores comidas da região, com um preço acessível, com um bom atendimento e, lógico, um ambiente maravilhoso. Vá lá se deliciar das diversas opções de comida que tem no restaurante Bom Garfo, com self-service apenas R$ 15,00 e Marmitex R$ 5,99. Aqui nós comemos a Marmitex e nós adoramos. Barata e muito boa. É aquele negócio do B, né? Bom e barato. É isso que importa para nós. O restaurante Bom Garfo está atendendo ali no alto do bairro São João, de frente à Praça Moura Fé, na Avenida 1º de Janeiro. Vá lá esse delicido, essa maravilha que é o restaurante Bom Garfo e toda a comida de lá. Tá certo? E o bom preço também, né? Bem, agora eu quero falar com você uma coisinha minha, que eu estou todos os dias e eu trago uma reflexão. Trazia, eu deixei de trazer porque o programa estava cheio de atração. Trazia, Ivo? Hoje eu separei um outro texto para meditarmos. O texto hoje traz como título o que é mais importante. Para nós refletirmos sobre o perdão. Dia de chuva, todo mundo está calmo, tranquilo, com bom humor. É bom para a gente ouvir uma mensagem e refletir sobre nossa vida e o nosso comportamento. O que é mais importante? Perdoar ou pedir perdão? Quem perdoa, mostra que ainda crê no amor. Quem perdoa, mostra que ainda existe amor para quem crê. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. É sempre importante saber que perdoar é o modo mais sublime de crescer e pedir perdão é o modo mais sublime de se levantar. O que é mais? Amar ou ser amado? Amar significa tudo aquilo que todo mundo deve. Ser amado significa tudo aquilo que todo mundo deseja. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. E sempre importa saber que ninguém pode querer amar sem se esquecer. E ninguém pode querer ser, e ninguém pode querer ser amado sem se lembrar de todos. O que é mais? Abrir a porta ou abrir o coração? Quem abre a porta, mostra que vai receber alguém. Quem abre o coração, quer que ninguém fique de fora. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. É sempre importante, ou melhor, e sempre importa saber que abrir a porta é o modo mais delicado de ser bom e abrir o coração é o modo divino de amar. O que é mais? Ir à lua ou ficar na terra? Quem vai na lua, vê mais um tanto de tudo que Deus fez. Quem fica na terra, vê mais um tanto do que o homem pode fazer. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. E sempre importa saber que quem vai à lua, deve voltar à terra. E quem fica na terra, deve ir aos outros. O que é mais? Dar ou estender as mãos? Quem dar, mostra que se despoja de alguma coisa. Quem estende a mão, mostra que quer alcançar alguém. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. E sempre importa saber que dar é um gesto de bondade. E estender as mãos, é um gesto de bondade que sublima. O que é mais? Levar rosas ou enxugar lágrimas? Quem leva rosas, mostra que se lembrou de alguém na felicidade. Quem enxuga lágrimas, mostra que não esqueceu de alguém na infelicidade. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais. E sempre importa saber que levar rosas, é um gesto de amor que todo mundo faz. E enxugar lágrimas, é um gesto que só o amor faz a todo mundo. Fênix Faustino. Lindo esse texto, que é o mais importante. A gente para para analisar e percebe que não tem nada mais importante do que o outro. Você perdoar e ser perdoado é importante. Os dois são importantes. Bem, esse foi o texto. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido a mensagem. Eu adorei o texto. Achei ele lindo. É encantador, que traz uma mensagem maravilhosa para você refletir. Que as duas coisas são essenciais e importantes para o seu dia a dia. Tanto você ir à lua, como você ficar na terra e servir aos que estão na terra. Tudo isso é importante, não é? Bem, agora eu gostaria de deixar o nosso telefone para contato. Para você que nos assiste, gostaria de interagir conosco. Através do telefone para contato 9282-4483. Mande sua mensagem 9282-4483. Pedindo aquele alô, falando aquela pessoa especial e muito mais. Eu gostaria desde já de deixar o meu alô para o Lucas, que está lá em casa assistindo o programa Viver Bem. Muito obrigada pela audiência e também a minha irmã que está nos assistindo. Que está lá até fazendo a lasanhazinha para mim. Mas, Mani, eu não sei se eu vou comer essa lasanha não, porque o restaurante Bom Garfo separou Mamitex, ó. Muito boa. O que você acha aí? A lasanha da massa ou a comida do Bom Garfo? Bom Garfo. Bom Garfo. Aê, muito bem. Está boa a comida do Bom Garfo hoje? Só o meio da pipoca. Muito bem. Está certo. Está aí cheio, né? Já comeu demais. Muito bem. E você pode estar indicando o nosso programa para aquela pessoa que não teve a oportunidade de assistir no horário ao vivo. No horário da transmissão. Você pode estar indicando através do nosso site. www.viverbentocadins.com.br No nosso site você tem acesso a matérias na íntegras, matérias escritas inéditas. Tem acesso também a dicas de moda, dicas de saúde, dicas de bem-estar. Dicas para você correr com a família, correr com os cachorros, correr com a criança, brincar com a criançada. No nosso site tem muitas opções para você abrir e conhecer e entender. Sem contar que através do nosso site você conhece um pouco mais sobre todos os nossos médicos parceiros. E também tem acesso a outros blogs, como por exemplo, o blog Dr. Nelson Ferreira, que também fala de saúde. Dr. Nelson Ferreira é urologista e parceiro do programa Viver Bem. Então, através do nosso site você tem todas essas informações, está certo? Não deixe de mandar sua mensagem para o telefone 9282-4483. Nós vamos ao intervalo comercial agora, voltaremos em instantes. Não saia daí! Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades. Ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina. Rua José de Brito Soares, Setor Ayanguera. Telefone 3415-2000. Muita coisa mudou em Araguaíma, mas o que mais mudou foi o jeito de fazer. Obras planejadas, feitas para durar. Agora a Vila Azul tem creche novinha. Os comerciantes de veículos já negociam na Praça do Automóvel. A duplicação da Avenida Filadélfia está sendo finalizada e novos ônibus circulam nos 200 quilômetros de asfalto reconstruídos. E temos mais para comemorar. 10 escolas em construção, 9 unidades de saúde, via lago, parque Simba, moradias, asfalto nos bairros. Prefeitura de Araguaíma. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Em aulas divertidas e com materiais lúdicos, trave seu filho para FISC. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800-773-3475 FISC, FISC, inglês e espanhol é FISC. FISC, aqui seu filho fala bem. A Faculdade Católica do Orione anuncia dois novos cursos, Psicologia e Gestão Hospitalar. Vestibular, dia 24 de janeiro. Também para o curso de Gestão Financeira. Inscrições, católicaorione.edu.br Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades. Ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia. Serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Ayanguera. Telefone 3415-2000. Muita coisa mudou em Araguaíma, mas o que mais mudou foi o jeito de fazer. Obras planejadas, feitas para durar. Agora a Vila Azul tem creche novinha. Os comerciantes de veículos já negociam na Praça do Automóvel. A duplicação da Avenida Filadélfia está sendo finalizada. E novos ônibus circulam nos 200 quilômetros de asfalto reconstruídos. E temos mais para comemorar. 10 escolas em construção, 9 unidades de saúde, via lago, parque Simba, moradias, asfalto nos bairros. Prefeitura de Araguaíma. Criança que faz FISC, além de falar, aprende a pensar em inglês. Em aulas divertidas e com materiais lúdicos, traga seu filho para FISC. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800-773-3475 FISC, aqui seu filho fala bem. A Faculdade Católica do Oriônia anuncia dois novos cursos, Psicologia e Gestão Hospitalar. Vestibular, dia 24 de janeiro. Também para o curso de Gestão Financeira. Inscrições, católicaorione.edu.br Nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira. Médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urolótico na rua 1º de janeiro, número 832. Estamos de volta, a doutora Natália Fontana já está aqui chegando, vai ficar aqui com a gente, trazendo algumas informações valiosíssimas para o seu filho, para a sua filha, para aquela criança. Você conhece primo, sobrinho, doutora Natália, vai ajudar a esclarecer suas dúvidas. Doutora Natália, fique à vontade, pode passar por aqui mesmo. Não tem nada a não, é bom que as pessoas vejam. Pode passar, não importa não. Bom dia, doutora Natália. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Chegando agora. As meninas da clínica, não briguem. Não deu tempo de passar batom. Eu me atrasei no hospital. Maitê, filha, um beijo, senão eu apanho quando eu chego em casa. Bom dia para as minhas mãezinhas, meus pacientes lindos e a vocês todos que estão me assistindo. Ah, obrigada por ter vindo nessa terça-feira chuvosa, né? Ai, que delícia de clima. Está tão gostoso. Está tão bom. Foi o que eu falei aqui no início do programa, é bom estar em casa, só assistindo o programa Viver Bem. E a gente vai falar sobre o que hoje? Então, eu separei algumas coisas aqui, que eu estava pesquisando na internet, falando com a Giovana, e parei para analisar. Tem muita mãe que fica preocupada com a cera de ouvido, com o aspecto do cocô, com o vômito, e muitas outras coisas. Dos bebezinhos menores, né? Então, nós vamos falar disso. A primeira pergunta que eu separei. O cocô, o que é normal e o que não é normal? Muito boa pergunta, porque realmente, meu óculos embaçou, gente, não dá para ver. Realmente, uma coisa que é uma aflição muito grande das mães, eu falo assim, ai, doutora, o cocô dele está verdinho, o cocô dele está amarelo, está com os granuluzinhos. Gente, nos bebezinhos pequenos, principalmente aqueles que estão sendo amamentados ao seio, exclusivo, ou só em uso de fórmula, as fezes, elas têm uma consistência pastosa mesmo, tá? Ou, às vezes, até líquida, não líquida, mas uma consistência mais amolecida, com os granuluzinhos, parecendo grãozinho de mostarda. É o comum para essa idade. E ela pode variar do amarelo ao verdinho. São cores normais, tá? Na carteirinha de vacina das crianças, naquele livrinho, lá tem uma parte falando só sobre essa questão. E tem um gráficozinho de cores embaixo, mostrando o aspecto, as cores de fezes normais e as cores de fezes não normais. Então, nessa idade, as fezes marrons, brancas ou acinzentadas, elas não são normais. E muito menos ter sangue ou muco nas fezes. Ótimo, você falou sobre as crianças que tomam fórmula. Eu ia fazer essa pergunta. Da criança que amamenta, é a mesma? O cocô dela é a mesma, da que toma fórmula? Fórmula de leite? Aquele bebê que amamenta exclusivamente ao seio, ele pode ter um padrão de evacuação bem diferente. Porque o leite, ele é muito bem aproveitado pelo organismo. Então, às vezes, o bebê pode fazer cocô várias vezes ao dia, ou pode ficar até 7, 10 dias sem fazer cocô. Já naqueles bebês que tomam fórmula, a gente não espera isso. Espera que o bebê faça cocô mesmo, com mais frequência. Mas ainda assim, ele pode ficar sem fazer cocô muitos dias. Porque a gente tem um quadro que chama pseudo-constipação do lactante. O intestino deles ainda não aprendeu a funcionar direitinho. Então, a gente pode ter essa variação. Um dia fazer 4, 5 vezes. O outro dia, já não fazer nenhuma. O que eu sempre falo para as mães que é importante, é que falam assim, doutora, então como é que a gente vai caracterizar a diarreia nesses bebês, né? Se às vezes eles podem fazer 4, 5 vezes. As mães vão conhecer o padrão do cocô do bebê. Então, aquele dia que ele está fazendo, por exemplo, se ele faz 4, 5 vezes, aquela quantidade. Mas ele começa a fazer 6, 7 vezes. O aspecto das fezes está diferente. Está mais líquido, ou está menos quantidade e mais frequente. Então, isso já pode caracterizar que ele esteja com uma diarreia. Doutora, mais uma perguntinha aqui de uma telespectadora, Valquíria Arantes. Quando o bebê já pode começar a tomar chá? Gente, a gente falou isso várias vezes. E é muito importante que estejam perguntando. Para a gente sempre poder estar lembrando as mães. Chá não é alimento de bebê, tá? Os chás só devem ser dados, vamos falar assim, se a mãe quiser, vez ou outra, depois da introdução da alimentação complementar. Ou seja, depois dos 6 meses. E sem açúcar. Que a gente não usa açúcar nessa faixa. É sempre importante estar lembrando que os chás são medicações. Que o uso, por exemplo, com 6 meses, se der todo dia o mesmo chá, pode estar causando algum tipo de intoxicação na criança. Então, não é para estar sendo usado naqueles bebezinhos. O chá não ajuda nas cólicas. Ele não previne cólica. Ele não tem essas indicações. Então, o bebê que está mamando, antes dos 6 meses, é nem chá, nem água, nada. É leite do peito. Se não puder o leite do peito, há fórmula infantil. Tá certo. Então, chá jamais. Não. Evitar ao máximo. Todo tipo de chá, né? Não dá. Todo tipo de chá, né? Qualquer tipo. É o de camomila? É o de camomila. Aquelas criancinhas que estão um pouquinho atrapalhadas, né? Animadinhas. São crianças. É, né? Tem que ser mesmo. Tá certo. Tem que ser. Eu costumo dizer com minha irmã doutora que criança só é criança. Quando ela é danadinha. Quando ela não para. Ela é aquele motorzinho. Quando liga, não desliga. Gente, eles estão naquela fase de estar estabelecendo. Estar descobrindo o mundo. Imagina você. Eu brinco. Eu falo assim. É igual um adulto que trabalhou 10 anos e está de férias num lugar que ele sempre quis conhecer. Ele não vai ficar empolgado? Justo. Ela está descobrindo o mundo. Então, ela tem essa empolgação natural da criança. Essa curiosidade. Esse aspecto, né? Acho que a gente tem que se preocupar mais com aquelas crianças que não são curiosas. Justo. Que não são ativas. É isso que a gente tem que se preocupar. É, já é uma dica para as mães, né? Uma pergunta. Por favor, leia a minha mensagem. Meu nome é Bruna. Meu filho de 2 anos é ressecado. E quando consegue fazer, o aspecto é muito duro e machuca muito ele. O que posso fazer para melhorar? Já fiz de tudo e nada. Só faz com supositório. Bruna, primeiro você tem que procurar mesmo um pediatra, um médico. Seu filho deve estar sendo acompanhado. Ele tem, pelo que você me falou, provavelmente um quadro de constipação. A gente tem que estar investigando se é uma constipação funcional. Ou é uma constipação causada por alguma outra coisa. Algum erro alimentar, alguma alergia. Ou é uma constipação funcional que é comum nessa faixa etária. Ele tem medicações que ele pode estar usando. Tudo com acompanhamento, né? Porque tem que estar sendo orientado. Tem que ver. É igual eu falei. Ver se não tem alguma coisa causando isso. Porque aí, se tiver alguma coisa causando, a gente vai tirar o que está causando. E porque o uso de supositórios, ele não é recomendado de rotina nessas crianças. Então, a gente tem várias outras possibilidades de estar melhorando o quadro e a qualidade de vida do seu filho. E ele tem que estar sendo tratado, sim. Muito bom. Muito obrigada pela participação, Bruna. E também a Valkyria que mandou a sua mensagem. Nós vamos conhecer um pouquinho da massagem da Marnês. Agora nós voltamos com mais perguntas para a doutora Natália. Drenagem linfática pré e pós-operatória. Gestantes. Massagens relaxantes. Homens e mulheres. Shiatsu. Doin. Chantala em bebês. Reflexologia. Drenagem e lifting facial. Agende já o seu horário. 9207-0244. E já o seu horário. Adiante-se porque a agenda dela é lotada. E quando a agenda é lotada é porque a profissional é boa, suficiente, maravilhosa. Doutora Natália, vamos falar um pouquinho das assaduras. Tem crianças que fazem cocô demais e acabam se assando também, né? Mas aqui a assadura de fralda, etc. Como cuidar dessas assaduras? Como detectar? É totalmente explícito que a criança está assada? Completamente. A mãe vai ver na hora que a assadura, ela vai ficar uma região bastante avermelhada. E é importante estar lembrando o seguinte. A assadura, ela é uma dica pra gente se as evacuações, se o cocô está normal ou não. Porque cocô normal não é pra assar. Então se o cocô está assando, se toda vez que a criança faz cocô ela assa, é porque tem alguma coisa errada. Então a gente está tendo que investigar isso. Aquelas assaduras que estão muito avermelhadas, mas aparentemente não doem, elas podem estar causadas por fungo, alguma coisa. Então também tem um tratamento diferenciado. A regra geral, que a gente sempre fala, é importante estar evitando ao máximo o uso de lenços umedecidos. Evitar. Evitar. Lavar a criança preferencialmente com água morna e sabonete. Desculpa. Água morna e sabonete. Porque em tudo a gente tem alérgeno, né? Isso. Pode estar desencadeando. E a gente tem muito produto no lenço umedecido pra camuflar, pra dar o cheirinho, que fica lá em contato com a pele, que pode estar provocando alguma reação. Alguns tipos de fralda, dependendo do material, elas dão alergias em algumas crianças. Então é comum sim a dermatite de fralda. Principalmente na nossa região, que é uma região quente, abafada. Então tudo isso também predispõe a questão da infecção fúngica associada a esses quadros de assadura. Então é importante sempre dar preferência mesmo, a lavagem com água e sabão. E estar usando um creme de barreira. Que é aquele creme que vai evitar tanto o contato da pele com a fralda. Que aí são aquelas pomadas pra assadura que a gente conhece. Agora quando assar, tem a pomada específica pra cada tipo de assadura. Pra cada tratamento. Eu já ia perguntar pra você quais são as prevenções. No caso é a pomada, né? A pomada. Tem muita mãe que gosta de estar passando talco líquido, ou maizena. Pode estar sendo usado também. Que é mais pra evitar o contato da pele com a fralda. Não ficar dando aquele atrito. Principalmente nas áreas de dobras. E ficar trocando a fralda ajuda? Se a fralda estiver... Só se a fralda estiver irritando. Senão não teria outro motivo pra estar trocando, não. Não vai impedir, né? Não. Não vai impedir. A fralda... Você fala trocando a fralda se ela estiver suja? Não. Pra evitar que... Trocando a marca, né? É. Não. A fralda ela tem que estar sendo... Tá com xixi, tá com cocô. Tem que trocar. Trocar. Agora ficar trocando a marca pra evitar, não. Não adianta, não. É só se a criança realmente tiver alguma alergia àquela questão da fralda mesmo. Entendi. Se a criança tá assada, então o tratamento é aquelas pomadas, né? Isso. Não. Pra evitar assar. Agora, se ela tá assada, dependendo do tipo de assadura, tem um tratamento específico. Ah, tem? A gente tem que saber qual que é o tipo de assadura que a criança tem. E quais são os tipos de assadura que tem? É, igual eu tava falando, tem a assadura fúngica, dermatite de fralda, tem aquela que é causada pela acidez aumentada das fezes, por um quadro alérgico mesmo. Entendi. Interessante. Se você estiver em casa e tem alguma dúvida, alguma pergunta, estou recebendo uma ligação aqui, eu acho que é de um telespectador. Por favor, deixa só que eu leia a sua mensagem. A doutora Natália está aqui para responder todas as suas dúvidas, suas perguntas. Mande suas mensagens. Já recebi um bocado, estou recebendo mais. Espero que você mande a sua mensagem para o telefone 9282-4483. Um beijo para todos que estão nos assistindo, inclusive para o Eric, que acabou de me ligar aqui e está pedindo um alô. Muito obrigada pela sua audiência, Eric. Continue conosco agora e estamos de volta com mais informações para a saúde das crianças. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe, mas na hora de cuidar da pele, fui eu que descobri primeiro a Depillation. É uma experiência de depilação super delicada e gostosa. Eu me encantei com o atendimento, eu me senti em casa. E mesmo tendo que viajar bastante pelo Brasil, eu sempre encontro uma loja da Depillation. É mais do que uma questão de pele, é uma relação de confiança. Depillation faz bem para você. Muita coisa mudou em Araguaína, mas o que mais mudou foi o jeito de fazer. Obras planejadas, feitas para durar. Agora a Vila Azul tem creche novinha. Os comerciantes de veículos já negociam na Praça do Automóvel. A duplicação da Avenida Filadélfia está sendo finalizada. E novos ônibus circulam nos 200 quilômetros de asfalto reconstruídos. E temos mais para comemorar. 10 escolas em construção, 9 unidades de saúde, Via Lago, Parque Simba, Moradias, asfalto nos bairros. Prefeitura de Araguaína. Sorria, ame e viva melhor. Venha para a Nucleodonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para a Nucleodonto. Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone B33452500. A Faculdade Católica do Orione anuncia dois novos cursos, Psicologia e Gestão Hospitalar. Vestibular, dia 24 de janeiro. Também para o curso de Gestão Financeira. Inscrições católicaorione.edu.br Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades. Ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Ayanguera. Telefone 3415-2000. Chegou o Natal, tempo de paz e de luz. Libere toda a sua alegria. Nossa energia contagia pra valer. Valor é seu comércio, compreendor a nossa cidade. Quem ama a Araguaína, compra aqui. Você pode ganhar muitos prêmios e ser feliz. Quem ama a Araguaína, compra aqui. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana, carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Ayanguera. Na Clínica Fêmina, 3413-1677. Estamos de volta com a doutora Natália, que vai estar esclarecendo algumas dúvidas para as mães que estão mandando mensagem com suas dúvidas, com suas perguntas. Mas antes, eu gostaria de mandar um alô para o Davi Gomes, que está nos assistindo na Vila Aliança, e também para a mãe dele, que está nos assistindo lá no centro. e está ligadaço no programa. Muito obrigada pela sua audiência. Espero que esteja gostando. Ivo, faça um favor aqui, para tu diminuir esse ar-condicionado, que eu estou congelando. Não dou conta de frio. Não, doutora Natália? Eu adoro frio. É bom, mas eu não dou conta. Eu não estou acostumada com calor. Gente, o meu queixo está quase batendo. Meus dedos estão duro, duro, duro. Estou congelando. Obrigada, Giovana. Bem, doutora Natália, voltando ao nosso foco aqui sobre a saúde dos nossos bebês, eu acredito que muita mãe tem dificuldade em cuidar do ouvido do neném quando ele está com cera. E quando a cera de ouvido pode se tornar um problema? Quando não é cera. E como saber quando não é cera e é cera? Ela vai mudar. A cera é aquele padrão mesmo, né, que a gente vê, mas é aquele amarelado bem forte, quase um laranja, né, forte, grosso, que parece uma cera mesmo. Então, quando está saindo algum tipo de secreção, parecendo pus, aquele amarelado clarinho, esverdeada, mais líquido, é que é o problema. Aí a criança deve ser vista, né. A cera, ela não deve, a gente nunca deve enfiar o cotonete no ouvido do bebê. Deve ser limpado só o excesso por fora. E por volta dos três meses de idade, a gente vê que a gente tem um aumento na produção dessa cera. Porque a criança está crescendo, ela está numa fase de crescimento exagerado. A gente vai falar, eles crescem muito rápido nesse primeiro ano de vida. Então, a gente vai ter um aumento de todas as secreções, inclusive a cera, tá. Então, não se preocupem, se for aquela cera escura, mais consistente, ela é normal. Agora, aquela líquida, amarela, esverdeada, essa deve ser investigada. E você falou do cotonete, né, que não pode estar limpando com cotonete. Lá dentro, não enfiar no buraquinho. Você vai limpar pela parte de fora mesmo, só até a entrada. Então, lá dentro não precisa ser limpo. Não, não precisa. Minha mãe fala que aquela cera é uma proteção. Exatamente. Ela protege até de... Ela é uma barreira, né? Você acha que Deus ia fazer uma coisa sem motivo? Justamente, né? Deus criou quem sou eu pra falar que tá errado. Ela é uma proteção. Ela é uma proteção de barreira. Mantém o pH tudo certinho lá dentro. Até pra estar evitando mesmo de bicho, de água, essas coisas. Entendi. E existe alguma prevenção para o acúmulo ou só mesmo a limpeza? Não. Não existe prevenção. Não tem como impedir que a cera se acumule. Então, nas consultas de rotina, a gente sempre examina o ouvido dos bebês. Se tem alguma rolha, algum excesso de cera, a gente toma as condutas pra tirar. Entendi. A cera, o excesso de cera provoca alguma... Não. Às vezes, aquelas crianças que a mãe enfia o cotonete, empurra a cera e faz o que a gente chama de tampão. Vira como se fosse uma rolha de cerúmen. Então, ela pode endurecer e até dar a diminuição de audição, porque ela faz um bloqueio mesmo. Justamente. No conduto auditivo. Mas chega a doer o ouvido do bebê? Não. Não, mas ela pode estar predispondo a infecções de repetição. Justo. Então, por isso que a gente fala não enfiar o cotonete. Tá certo, mães. Não enfiem o cotonete no ouvido de seus filhos. Fazem esse favor para a saúde deles. Agora, vamos falar de vômitos. É normal o bebê vomitar? É normal o bebê gofar? Né? É uma forma de vômito. Sim. Todos os bebês, eles têm refluxo. 90, todos assim, 97% dos bebês têm refluxo. Só que tem aqueles bebês que têm a doença do refluxo. Essa deve ser tratada. Deve ser acompanhada. Como que a gente diferencia aquele bebê que gofa daquele bebê que tem a doença do refluxo, né? Aquele bebê que a gente até chama os gofadores felizes. São aqueles bebês que vomitam. Às vezes, 20 vezes no dia. Vomitam muito. Mas estão ganhando peso. São bebês tranquilos que estão se desenvolvendo bem. Às vezes, tem bebê que nem gofa. E ele precisa ser tratado. Porque tem infecções de ouvido de repetição. Tem sibilância, né? Que é o peitinho ficar cansadinho, né? Ou então, não ganham peso. São crianças irritadas. Não dormem. Então, isso é só com acompanhamento pra gente poder tá diferenciando um quadro do outro. Entendi. Você que está em casa pode mandar suas mensagens de texto via WhatsApp ou SMS para o número 9282-4483. Mande sua mensagem. Mande um alô para sabermos que está nos assistindo. Inclusive, eu gostaria de mandar um beijo para a Cláudia que está nos assistindo. Muito obrigado, Cláudia. Todos os dias aí ligado no nosso programa. Muito bom saber disso. E também ao João Roberto que está nos assistindo. Muito obrigado, João Roberto, pela sua audiência. Mande suas mensagens ou suas dúvidas e sugestões para o número 9282-4483. Doutora Natália, e quando o bebê que gofa demais, quando a mãe deve se preocupar? Se é que precisa se preocupar. Não, é aqueles sintomas que eu falei, né? Então, se o bebê está gofando demais e ele está com baixo ganho de peso, o crescimento dele não está adequado, é um bebê que está muito irritado, é um bebê que ele está apresentando algum dos outros sintomas, infecção de ouvido de repetição, ou não dorme direito, está muito agitado, ele deve ser investigado para a doença do refluxo. Entendi. E outra coisinha que eu vi na hipnética e fiquei curiosa. É normal o olho do recém-nascido lacrimejar? Sim. Alguns bebês, eles podem apresentar um entupimento do canal lacrimal, chama dacrocystite. Não é normal, é quando inflama, tá? Na hora que o bebê nasce, a gente pinga um colírio na sala de parto que pode estar irritando. Então, aquela secreçãozinha até o quinto dia, ela pode ser por causa desse colírio que é pingado na hora que nasce, para prevenir a conjuntivite gonocóxica. Agora, aquela secreção que está com edema em pálpebra, que está com irritação, está irritando, está ficando avermelhado, ela não é normal e deve ser investigada pelo pediatra. Interessante. Então, tá bom, você que está em casa, pode mandar suas mensagens de texto via WhatsApp ou SMS para o número 9282-4483. Nós vamos ao intervalo comercial agora, voltaremos em instantes, não saiam aí. No Santa Cruz, além de adquirir conhecimento, seu filho faz o mundo melhor. Colégio Santa Cruz, o nosso compromisso é educar para a vida. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723 Setor Anhanguera, na Clínica Femina, 3413-1677. Sorria, ame e viva melhor. Venha para a Nucleodonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral e juntamente com a sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para a Nucleodonto. Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone B334-525-00. Son! Son! Criança que faz física, além de falar, aprende a pensar em inglês. Birds and frogs! Birds and frogs! Em aulas divertidas e com materiais lúdicos, trague seu filho para física. A frog! Não, a fringue. E descubra como é bom dividir conhecimento com quem você mais ama. 0800-773-3475. Física. Inglês e espanhol é Física. Física. Aqui seu filho fala bem. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Doutor Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico na Rua 1º de Janeiro, número 832. Estamos de volta e com muitas perguntas de muitos telespectadores. Inclusive, eu gostaria já de mandar um beijo para aqueles que estão nos assistindo e que você pode mandar sua mensagem através do telefone para contato 9282-4483. Em especial, quem me mandou mensagem Maria de Jesus do bairro São João. Muito obrigada, Maria de Jesus, pela sua audiência e também de todos que estão nos assistindo no bairro São João. Um grande beijo. E também para a Tainá que está nos assistindo, que também é da Igreja Batista, Betel Juventude Transformação. Muito obrigada pela sua audiência. Doutora, uma pergunta aqui de uma telespectadora. Meu bebê está com placas brancas na boca. O que pode ser? Pode ser só a falta de limpeza mesmo, de higienização, porque a gente tem o acúmulo do leite. É importante estar lembrando para as mães que todo bebê deve ter a boquinha limpa três vezes ao dia. Então, aqueles pequenininhos podem estar enrolando uma gase no dedo, molhar no soro fisiológico e estar realizando a limpeza da gengiva, embaixo, em cima, entre os lábios, bochecha e língua para evitar o fungo, que pode ser, que é a segunda hipótese, nesse caso, que seria o funguinho, que é o acúmulo de candida na boca, porque ela vai se depositando e criando restos de alimento, pelos restos de alimento, e gruda, e aí a criança pode ter uma irritação, porque ela vai provocando umas feridinhas na boca, então, ela deve ter, essa criança tem que ser vista, tem que levar para a gente poder diferenciar qual dos dois que é. Isso, muito boas informações, doutora Natália, mande sua mensagem 9282-4483. Mas, antes de voltarmos a falar mais um pouquinho da saúde dos nossos babies, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Depill Action. Olá, eu estou novamente na Depill Action aqui na cidade de Araguaína, e hoje eu vou mostrar para vocês o design de sobrancelha. Além de cuidar bem da nossa pele para depilação, o Camarine Look te garante o melhor look que você pode imaginar. E a Glaucio já está aqui me aguardando, vai me deixar com a sobrancelha linda, e vocês vão conferir. E aí, gente, olha, vocês acabaram de ver o resultado do meu design de sobrancelha, e você pode ficar ainda muito mais bonita. É só agendar o seu horário aqui na Depill Action, que fica localizada na 13 de maio, e tem estacionamento, convênio com estacionamento ao lado. Venha você também. O melhor design da cidade de Araguaína. Estamos de volta, doutora, com mais uma pergunta de uma telespectadora. Meu bebê tem um chiado no peito. Pode ser asma? Pode ser, mas provavelmente não é. Que bom. Porque se é aquele chiadinho que ele tem há muito tempo, não passa e não piorou, provavelmente não é asma. Porque a asma, quando ela entra em crise, se a criança não usar a medicação, ela cansa, ela vai entrar numa insuficiência respiratória, então, é por isso que eu estou falando, provavelmente não é. A gente tem outros quadros que podem estar levando esse chiadinho no peito. Desde uma simples obstrução nasal, narizinho obstruído, ele pode levar a um aspecto chiado, parecendo que o peitinho está cansado, até uma laringomalácia, uma tráqueomalácia, e outras doenças pulmonares. Então, assim, é igual eu estou falando, pode ser muita coisa que causa o chiadinho no peito. Ótimo, uma pergunta, mais uma mensagem do Jantar Aspectadora. Oi, sou a Daniela, do setor Jardim Boa Vista, e gostaria de saber com a doutora Natália a respeito da fimose. Tenho dois bebês, um de dois anos e um de sete meses. Os dois nasceram com fimose. O mais velho apresenta o mais velho apresenta uma maior fechadura e tenho medo de machucá-lo, pois toda vez que massageia os seus genitais, ele reclama de dor. Já fui a dois pediatras e passaram a post-tech. E o bebê mais novo hoje, limpei e saiu uma massinha branca. E ao limpar, saiu um pouco de sangue e ele chorou. Eu parei com a limpeza, o que faço para higienizar quando aparecer as sujeirinhas com aspecto branco? Você pode estar lavando só com água e sabonete mesmo na hora do banho, tá? A pomada, ela deve ser usada somente com acompanhamento, porque ela não pode ser usada por um tempo indefinido. Naqueles casos que a pomada não resolve, é a cirurgia. Então, é importante você estar levando seu baby para ser avaliado para a gente ver se tem indicação de cirurgia ou não no caso dele, o de dois anos. O de sete meses não é para estar usando nada ainda, nem a pomada nele. A não ser que ele esteja, tenha um fechamento muito grave com obstrução ou que esteja causando alguma outra coisa. Então, é aquela coisa assim, cada caso é um caso. Mesmo nela que tem os dois babies em casa, né, provavelmente a conduta de um pode não ser a mesma do outro. Então, cuidado com essas coisas, não ficar usando um no outro. O de sete meses ainda não é para estar usando a pomada via de regra, a não ser que ele tenha alguma indicação especial. Muito obrigada pela sua participação, Daniele. Outra mensagem de telespectador. Minha bebê soluça muito. É normal? Ela só mama. Pode ser aquele refluxozinho que a gente estava conversando, né? E, porque na medida que a gente, principalmente depois que mama as crianças que a gente vai mexer com elas, elas têm o soluço. Então, é por causa do refluxo fisiológico do lactante, na maioria dos casos. Agora, se ela tiver, por exemplo, só com soluço, agora não está ganhando peso, não está alguma coisa, aí a gente tem que investigar para ver se não tem a necessidade de tomar alguma outra medida. Tá certo. Em relação aos umbigos dos recém-nascidos, quais são os cuidados? Mães, nada de fumo, tabaco, óleo de macadamia, não sei mais o quê. É limpar o umbigo, tem que secar para cair, né? E a gente tem que lembrar que ele está morto, ele não tem terminação nervosa, mas ele é um prato cheio para a bactéria. Então, se a gente está mantendo um umbigo úmido ou ficou pouco limpo, a gente vai ter um acúmulo de bactéria e pode ocasionar uma infecção grave no bebê. Principalmente, porque acontece nos bebezinhos pequenos que não tem defesa ainda, né? Então, é limpar com álcool 70, duas a três vezes ao dia, não está colocando faixa, algodão, nenhum tipo de coisa. Se o umbigo apresentar vermelhidão em volta ou uma secreçãozinha, por mais inocente que pareça, com um cheiro mais forte, tem que levar no médico imediatamente para estar vendo se é normal ou se já pode ser um indício de infecção. Outra pergunta de uma telespectadora. O meu bebê tem três meses e já largou o peito. Comecei a dar mucilom inestogênio, mas não acho que está enchendo muito ele. Eu posso dar farinha láctea? Ele já nasceu grande. Na verdade, você tem que tirar o mucilom. Um bebê até os seis meses de idade é só leite, gente. A gente falou, né? Isso que eu já, o que eu falo, eu falo mil vezes. É só leite. Antes dos seis meses, a criança não precisa de nenhum outro tipo de massa, engrossante ou fórmula. É só leite. Então, no caso dele que está usando nestogeno, é tirar o mucilom e ficar só com o nestogeno. Se ele é guloso, aumente a quantidade, mas não vá engrossar esse leite. Tá certo. Doutora Natália, mais uma pergunta. É normal os órgãos genitais do bebê recém-nascido estarem inchados? Olha, algumas crianças, elas nascem com um quadro que a gente chama de hidrocele, que é um acúmulo de líquido no saco escrotal, na região onde ficam os testículos. Então, nesse caso, a criança tem que ser avaliada para ver se é só a hidrocele mesmo e se for, é normal, não é normal. A gente vai observar, é comum, entendeu? A gente vai observar essa regressão. Esse líquido, ele vai sendo reabsorvido. Entendi. Outra pergunta de uma telespectadora. Muito obrigada a todos A gente está adorando hoje esse bate-volta. Eu também, estou adorando. Mandem suas mensagens aí. Eu adoro responder as dúvidas. A gente sente que as pessoas estão interessadas. Justo, o retorno. Adorei. Mandem suas mensagens para o meu 9282-4483. Doutora Natália, muita gente tem curiosidade para saber cuidar do seu filho, do seu bebê. Outra pergunta. Qual a idade certa do bebê para dar frutas? A partir dos seis meses. É o que a gente tinha acabado de conversar. Toda e qualquer alimentação, ela vai ser iniciada só com seis meses de idade. Entendi, doutora. A gente tem mais perguntas aqui. Como é que eu faço? Quando deve ser feita a primeira consulta? Com 10 dias de vida. A gente orienta que seja a primeira consulta do bebê para estar avaliando o ganho de peso do nascimento. Tá certo. Tem muita gente escrevendo aqui. Eu acho que estão querendo mandar perguntas, mas nosso tempo já extrapolou. Ai, gente, obrigada. Então, eu vou me despedir de vocês. a gente responde todas as dúvidas no próximo quadro. Próximo programa. Então, vamos fazer. O próximo programa vai ser só de pergunta e resposta. A gente fica fazendo esse bate e volta. Então, já se prepare logo. Um beijo para as meninas da clínica, meus pacientes, minhas mãezinhas, para vocês que estão assistindo. Maite, Camila e Lu e as pessoas lá do Dorione. Pois é, como a doutora Natália falou, ou dificuldade que eu tenho para falar. Como a doutora Natália falou, programa que vem, você já se prepare com suas dúvidas que ela vai estar aqui respondendo. Esse bate mensagem aqui, essa troca de mensagem é muito interessante. Eu estou aqui respondendo também as pessoas que mandam as mensagens. Fico muito satisfeita. Muito obrigada a todos que interagiram, que participaram do nosso programa. Muito obrigada pela sua audiência. Até amanhã, onze e meia. Tchau, tchau. Programa Viver Bem. Oferecimento Faculdade Católica Dom Orione.